e aí galera tudo bem com vocês aqui é o Lua Gamer e eu vou jogar Aerotrux Simulator 2 no busão eu vou levar agora diretores para Toulouse não sei aonde fica Toulouse deve ser que pertinho pertinho caraca vou ter que dar um balão aqui sinistro ruim aqui do busão é o seguinte eu não consigo ter a visão do outro lado cara aí eu tenho que botar na câmera aqui o que eu não consigo ver e não tem como dar aquela volta e eu saí tô saindo totalmente errado era para mim ter eu saí do totalmente errado aqui cara totalmente errado e eu vou tentar aqui para dar um balão aqui vai deixar no seu comentário deixa ar deixa o seu like e isso é importante demais para a divulgação do vídeo agora tá de boa aqui para dar ré vai poder sair aqui galera senão eu tô eu tô lá em ela rascada em são tô lascado aqui embora o ônibus vamos ali balança um pouco embora Uma viagem de 11 horas 11 horas Viajando Aqui no busão Chuvinho ainda Muito bem Viajar à noite é legal, né, galera Uma chuvinha Viajar na chuvinha É tranquilão Eu gosto, cara Eu prefiro mais viajar na chuva do que Viajar de dia Quer dizer, viajar de noite do que de dia Essas rotatórias são tão chatas Passar bem devagar aqui E... 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 Caraca, eu tô me sentindo motorista De um ônibus E é bem bacana Esses mods É bem legal É bem diferente, né? A visão Tentei fazer umas lives aí, galera Mas não deu certo Deu tudo errado, né? Nas lives Não sei se é a minha internet que tá ruim Pode ser também a minha internet, né? Então Resolvi gravar Porque é mais tranquilão É bem legal Olha aí, esse ônibus corre pra caramba, hein? Ainda tá avaliando 90, cara Ainda tô na oitava marcha ainda Não posso ultrapassar Tá vindo um cara ali Esse cara vai acabar me atrapalhando Vou esperar ele passar Quando a gente tá levando passageiros A gente tem que ir tranquilão A gente não pode Correr muito, não A gente tem que ir tranquilo De boa A 100 Pelo menos a 100km Tá valendo Não posso passar de 100 Nem fazer uma curva muito brusca Senão a galera cai da cadeira Aí eu perco o emprego Aí já era Perdeu o emprego Já era Muito bem Tá vindo aí um pedágio Tranquilão Tranquilão nada, né? Vou ter que pagar Não tem aquela Tem um lugar Não, não, não Não tem Tem um lugar ali Que a gente passa direto, cara Não precisa Acho que é ali Não, não Tá fechado Aqui tem que pagar Tem um lugar Que dá pra gente O busão de ir ligando Ah, Escandinávia Escandinávia Dá pra passar direto Tranquilo Aqui que Você tem que pagar Você passa direto Porque eu acho que É descontado Automaticamente Do cartão lá De crédito Tem que olhar aqui O retrovisor Não vou acabar Aqui no busão O retrovisor fica lá Do outro lado Aí fica chatão Tchau Ué, só tem oito marchas E não para de chover Chove direto Ah, vou tomar multa não Estou jogando com a minha Logitech G27, este magnífico volante É um volante muito bacana Recomendo aí para quem Pretende comprar Muita gente me pergunta quanto que é, qual o valor Eu gastei, foi 999 reais Ah, caramba Caraca, eu esqueço que essa droga só tem oito marchas Esse ônibus só tem oito marchas Eu estou esquecendo disso Burro pra caramba E aí E aí E aí Tem radar vindo aí E aí E aí Minha sublusão é uma Scania, né? Agora Agora que eu fui ver Parou de chover Até que enfim, né? Tem que mudar lá A probabilidade de chuva E com certeza Deve estar lá no alto Não vou parar no posto Tá tudo tranquilo aqui Você que ainda não se inscreveu no meu canal Se inscreva aí Deixa aquele like bacana Convida Convida aí Convida aí Os seus amigos Pra assistir Chama a galera Chama o galerão Ela vem em pedágio Até que eu sou um bom motorista Menino aqui dirige bem Dirige bem Essa será a viagem completa Eu saí de Paris Tô indo pra uma cidade Tôslas Daulas Daulas Não sei falar direito Tem que se inscreveu no canal Tô south E aí Tô Persian E aí E agora E aí E aí Tá geral no busão dormindo, geral tirando aquele som Aqui eu sou motorista executivo Eu tava jogando no mapa brasileiro né, o EAA 4.1.2 é um mapa atualizado aí que foi lançado Só que o jogo quando chega na cidade, mano, fica pesado pra cacete, cara, fica muito pesado Aí não deu, cara, não deu pra jogar naquele mapa não Apesar que as minhas configurações aqui são ótimas Aquele mapa é legal, mas ele tem muito morro pra subir, cara, aí fica complicado demais O jogo fica, você fica mais lento né O jogo fica, você 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 fica, Tchau, tchau. Já tá quase amanhecendo já. 3 e 15. Falta apenas 4 horas e 53 minutos de viagem. Tchau, tchau. 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 muito sangue, que será o ultimo sangue que vocês vão puxar hoje, ser desgramado galera, não repara não, ta na viagem, aqui do mosquito não, falou? mosquito chato pra cacete mano também aqui na região aqui onde eu moro choveu pra caramba, fez muito sol aí hoje resolveu chover pra caramba né, os mosquitos eu quero encontrar um abrigo né um abrigo e comida, eles querem abrigo e comida, querem comer o cara vivo, safado 2 horas e 21 de viagem, ta amanhecendo ai estamos chegando né acho que sim, é estou chegando já ah uau 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 também uma viagem sem escala hein, sem nenhuma parada, direta não 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 vai deixando ai o seu like, deixa ai o seu comentário também, se você gostou do vídeo, se não gostou, deixa ai porque isso é importante demais para a divulgação do vídeo e 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 os passageiros devem estar doido comigo e e e e e e acho que se que só tem oito marchas e 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 Porra, mano Cadê a parada Que pariu Porra Aê, garoa Porra Que foda, mano Aê Excelente Excelente Excelente, excelente Galera, vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Esse vídeo Não esqueça de se inscrever E compartilhar com seus amigos Porque isso é muito importante Para a divulgação do vídeo Valeu Um abraço para vocês E até a próxima aqui no canal Do Luan Gamer Um abraço, galera Fui E aí E aí E aí E aí E aí